Mudar, dirigir ou pilotar pelo trânsito maringaense está perigoso. De 1º de janeiro até a 1ª quinzena de junho, 27 pessoas morreram em acidentes de trânsito na cidade. Dessas mortes, o perfil mais afetado é o de homens, motociclistas e que tem entre 30 e 39 anos. O trânsito de Maringá hoje em dia está bem complicado para quem está dirigindo. Tanto para motociclista e tanto para quem está de carro. Os que estão de carro não respeitam muito os ciclistas e também tem muitos motociclistas que não estão respeitando. Os carros entram na frente, atravessam. Está bem arriscado o trânsito de Maringá, não está fácil não. Você tem que tomar cuidado por você e pelos outros também. Outro dado que chama a atenção é dos atropelamentos. Em 2017, seis pessoas morreram atropeladas. Dessas vítimas, cinco são idosas, com idade entre 65 e 86 anos. Está tranquilo não. Na faixa de pedestres, principalmente, hoje mesmo quase fui atropelada. Não acho que está tranquilo não. Está violenta sim. Para evitar novos casos de atropelamentos, a Prefeitura de Maringá informou que está montando campanhas educativas sobre o uso correto da faixa de pedestres. Os radares são outros grandes aliados na luta por mais segurança no trânsito. Desde que eles pararam de funcionar em novembro do ano passado, muitos motoristas acreditaram que podiam pesar o pé no acelerador. A má notícia para esses condutores é que logo, logo os radares já estão operando novamente. Nessa semana, a Prefeitura de Maringá abriu uma licitação convidando empresas que desejam trabalhar na manutenção e no controle dos radares. Em apenas um ano, 5 mil novos veículos passaram a integrar a frota de Maringá. Com quase 309 mil veículos rodando na área urbana, não basta a existência de fiscalização. Para reduzir os riscos, é preciso que todos os integrantes do trânsito cooperem com as leis. Ah, eu acho que tem que ser a atenção dos dois. Não é só do veículo não, é a moto também, os dois. Tá faltando.